Boa tarde, Caldeirão! Boa tarde! Mais uma vez, só pra nós sintonizar. Boa tarde, Caldeirão! Boa tarde! É isso, caralho! Garulho pra nós aí, Caldeirão, que nós merece, parça! Não vamos brudar... Marcha! Ó, o bagulho é o seguinte, essa edição a gente tem três apoios, certo? O primeiro apoio, mano, é nosso parceiro que tá com nós, já de uma cota, hein, mano, desde o começo, quando tinha cinco pessoas, hein, mano, e umas dez pessoas assistindo. Um cara chamado Oca, meu irmão, certo, mano? Barulho pro Oca aí, mano, que tá fortalecendo... Tá fortalecendo a amplificação, certo, do som. Certo? O segundo patrocinador da noite, mano, é essa penta aqui que eu tô usando, certo? Da Ducori, mano, é um Corre Underground de monstro, certo? Então, família, de verdade, dá atenção nos panos da Ducori lá, mano, de verdade, mil graus, certo? Tem vários monstros aí que já usou Ducori, o Nilvi, o Dupre, o Dupre... Não está até hoje, né, Dupre? É isso, Dupre é embaixador do bagulho chave, certo? Então é isso. Barulho pra Ducori aí, família, numa humildade, certo? Mas segue mesmo o agulho, parça, é mó treta, certo, mano? O movimento Underground, mano, conseguir apoio dessa forma. E o terceiro, mano, é a Uzi Store, certo, mano? A Uzi Store, ela fortaleceu um Ice hoje pra vocês no sorteio, que o Motinha já pegou os nomes. A Ducori também fortaleceu no sorteio, certo? Uma camisa, mas a Uzi Store e a Ducori, eles vão fazer a premiação do vice-campeão e do campeão, certo? Então a Uzi Store vai fortalecer um Ice pro campeão e um Ice pro vice-campeão. E família, tem que usar o cupom de desconto lá, Caldeirão, certo, mano? Então você usa o cupom de desconto Caldeirão, caso você queira fazer, efetuar uma compra, que você vai ter 15% de desconto. Então é Caldeirão, tudo maiúsculo, sem acento, certo? É isso. Barulho pra Uzi Store aí, família, não vamos mudar? O MC da nova era, nova improvisada, eu vou te mostrar o que tempera, a carne errada, o tempo era, mas a carne tá passada, ser o MC da galera, é me dupe da temporada, é só que é diferença, então gritam pra você, eu vou te mostrar como que faz o R.A.P. Parceiro, cê sabe que agora cê tá ausente, gaviães da fiança, não ganha nem independente de nada. Cê sabe que agora essa é a brisa, eu vou deixar uma mancha verde, não, vermelha na camisa. Tão sangue, moleque, hoje cê vai aprender. Rima, clichê, em cima de rima, clichê, isso que é você. Rima, 3, 2, 1, Rima! Rimas em 3, 2, 1, Rima! Calma a boca, seu fudido! Se o cara tá gritando pra mim, cê saiba que é merecido! Então, eu faço rap, cê quer falar de rima, é você que é moleque, você não representa o quando cê subiu aqui, a única coisa você fez de diminuir, quis diminuir o cara que é o oponente, o cara que olha no olho e rimar na frente, de você confusão, o seu arrombado, aprende a ser mais, deve ser respeitado, tá entendendo? Você é fraco, por isso eu tô te batendo, todo mundo tá vendo e tá vindo no palco. É isso, Menor, cê é nosso! Vamos lá! É isso! Põe de rima, certo, família? Botem com consciência! Barulhos pra que? Cô, acima de Cairão! Diferentemente, Caldeirão, barulhos, barulhos, pudigo! Vamos lá, autoconsciente, pra um só! Barulhos, barulhos, pro Cairão! Diferentemente, barulhos para o Tigo! Boa! Manzinha, pichão! Não tem como! Levanta a soma, não e segura pro Cairão, esse Caldeirão! Passa o rapaziada, aquele jeito! Ah mano, eu vou tentar ir no visual, hein mano? Por favor, levanta a mão só pra uma! Vou dar uma olhada aqui, calma aí, deixa eu ver aqui. Pode abaixar as mãos pro Cairós aí, certo? É isso Barulho pro Cairós aí, Caldenal, que ele merece O moleque é bom Levanta só uma mão e segura pro Digo, Caldenal Só uma mão E aí, Cairós, no máximo respeito, Cairós, 1 a 0 E tudo que vai? Volta! Bate, bate, só dá pra bater Se liga nesse grito, vem lá Se ele ganhou atacando, você também pode ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se ele ganhou atacando, você também pode ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Ele ganhou atacando, só quando ele ganhou Mostra que ele é nerd Agora você sabe que as coisas se invertem Que agora eu que ganho, você sabe que cê é fraco Agora eu tô matando o cara que aqui é um frustrado Ele sai, tá aí chorando Quando tava perdendo pra Ema e tava apanhando Você ganhou, mas você ganhou e foi roubado Todo mundo viu e nem tinha jurado E você ganhou o jeito que você que perdeu Na rima cê sabe mesmo que cê se fudeu Você perdeu pra Ema, mas meu parceiro Eu vou te falar que agora cê tá enfrentando Não é o problema, cê tá programatizado Vou mostrar o quanto que você tá atrasado Falou que eu perdi pra Ema e ainda foi roubado Você é o adversário ou é o meu fã encubado Não tô te dizendo, cê sabe a minha história Cê sabe a minha rima, sabe a minha trajetória Uns tão com domínio e outros com fuzil Cê acredita em meritocracia do Brasil Rima sua, você mereceu o quê? Mereceu um dois a zero que eu explico pra você Parceiro, agora, cê é freguês, hoje não deu pro cê Tenta outro mês, porque não vai dar essa parada Dois a zero, é pra você empreender que a criança tá na quebrada É isso Vamos lá, de votação Parulhos, parulhos, pra quem gostou das rimas do Tivo Diferentemente, Calderão, Palminha Palminha daí, quebrada, de verdade Diferentemente, barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do Cairos Menor, você é monstro Cairos, próximo a